Salve, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês e vamos para mais um vídeo. Mas antes de começar, eu quero que você dê aquele like e compartilhe com muitas pessoas para que essa mensagem que você está escutando agora possa chegar a várias pessoas e possa edificar várias pessoas, tá bom? Eu conto com a sua força, conto com a sua ajuda. Vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a árvore e na palavra de Deus diz que a gente tem que ser como árvores e vamos ver isso agora em Salmos no capítulo 1. Vamos lá! Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos no capítulo 1 até o versículo 3. Deus diz para a gente que temos que ser como árvores, mas por que como árvores? Porque toda árvore, toda árvore que está fincada, que está enraizada nos ribeiros, ela simplesmente não cai, ela não é derrubada com facilidade. Ela não é detida com facilidade. Ela não é como uma planta ou uma árvore que está submersa, que está torraso, ela está enraizada. E é assim que temos que ser com a palavra do Senhor. Temos que estar firmes, firmes e fortes, para que nenhum vento, nenhuma tempestade possa nos tirar da presença de Deus. Mas mais do que isso, mais do que isso, a palavra de Deus diz que temos que ser como árvores. Por que? Porque temos que ser sombras. Se ele já parou em um dia de sol, muito sol mesmo, e já parou em uma árvore que tem muitas folhas, ela te dá o que? Sombra. E toda boa árvore, ela dá sombra. E você sabe o que quer dizer sombra? Descanso. É isso mesmo. Desfrute. Ou seja, você, como uma árvore, você tem dado descanso para outras pessoas? Você tem dado descanso para seus amigos, seus colegas? Você tem dado descanso para seus pais, suas mães? Você tem dado descanso para o seu cúnjuge? Você tem dado descanso para as pessoas que passam por você ou que te conhecem? Ou você só tem dado problema, ou só tem levado fofocas, ou só tem levado palavras negativas, ou só tem falado de coisas vãs, coisas que não trazem valor e que não trazem benefício nenhum para o seu próximo? O que é que você tem feito? Eu estou perguntando a você. Você que está me assistindo agora. Eu não estou perguntando sobre a vida de tal, ou de ciclano, ou de Beltrão. Estou falando sobre você e, claro, sobre mim também. Você tem sido sombra? Pois é isso que a palavra de Deus diz. Toda boa árvore, ela dá folhas. E mais do que folhas, ela dá frutos também. E frutos, todos sabem que é alimento. Ou seja, Deus está dando a explicação de como Ele quer que você seja. Ele quer que você dê frutos, dê o alimento para as pessoas e também quer que você dê sombra. Quer que você seja descanso na vida das pessoas. Mas por que Deus está dizendo isso? Porque Ele quer que você entenda que o seu propósito aqui não é somente você viver e alcançar as suas metas, realizar os seus sonhos. Ele quer que você olhe e quer que você ajude outras pessoas a também fazer com que elas alcancem os objetivos dela. Que elas alcancem o propósito dela. Porque existem muitas pessoas, você pode não acreditar ou você pode não perceber, mas existem muitas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de uma sombra. Ou você acha que quando o seu marido ou sua esposa chega do trabalho cansada, ela não quer uma sombra, ela não quer um descanso, ela não quer uma palavra de conforto. E às vezes você só faz reclamar, você só faz colocar problemas, você só faz dar notícias negativas. E aquela pessoa que chegou cansada, ela ao invés de ter uma sombra, ter um descanso, ela tem uma tempestade, ela ao invés de chegar e descansar, ela vai se cansar porque ela vai ter mais notícias negativas para o dia dela. Mas, Matheus, eu não tenho nenhum dinheiro para comprar alimento para mim, como é que eu vou ajudar o próximo? Como é que eu vou alimentar o próximo? Porque Deus disse que temos que dar frutos, como árvores, como boas árvores, temos que dar frutos. Mas eu não estou aqui querendo dizer para você e falando especificamente de comida. O alimento que Deus diz não é somente a comida, não é somente o maná. É também o conhecimento. E que conhecimento é isso? É o conhecimento das escrituras, é o conhecimento que você adquire através dos seus estudos, de um livro que você se edifica com a palavra desse livro. Então é esse conhecimento. Você já parou para analisar quantas pessoas no Brasil são analfabetas? E você que está me assistindo aí, você é alfabetizado? Se você é alfabetizado, você sim, você tem alimento. Você tem alimento para disseminar para outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Então, para com essa desculpa. Pare com essa desculpa de dizer que você não tem alimento, que você não tem como ajudar outras pessoas. Porque você tem. Você tem e você tem que fazer a sua parte. Porque é para isso que Deus te colocou aqui na Terra. Você pode não ser especialista em outras áreas ou em outras questões, mas você tem um dom, você tem um conhecimento e esse conhecimento ele precisa ser disseminado. Porque qualquer conhecimento que é retido, ele não cresce. Quando você dissemina, quando você transborda conhecimento para outras pessoas, você cresce, você alavanca, você prospera. Pois isso é o que a palavra de Deus diz para a gente e deixa claro. Olha só como Deus, ele é claro. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se você fizer como a árvore, como uma boa árvore, que dá frutos, que dá descanso para outras pessoas, você prosperará. É muito simples seguir o que Deus diz. Somos nós, seres humanos, que complicamos tudo. Quando nós entendermos que os princípios que Deus passou para a gente, que Ele designou para a gente, têm que ser cumpridos, vamos começar a dar prioridade a eles para depois olhar para os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos desejos. Porque tudo isso vai acontecer no tempo de Deus. Tudo isso vai acontecer no tempo dEle. Não é no nosso tempo. Enquanto nós não seguirmos os princípios de Deus, nós não vamos alcançar aquilo que a gente quer agora. Deu para entender? Então seja como a árvore. É isso que eu digo para vocês nesse vídeo de hoje. Sejamos todos como a árvore. Mas primeiro, auto-analise-se. Não fique olhando para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu cunjo. Não, seja como a árvore você primeiro. Depois você vai ver os resultados e os frutos que essa árvore vai estar dando para outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima.